Boa noite, pessoal. Olha só nós aqui de novo. Chega mais, chega mais. Hoje a gente tem mais uma live cinema e companhia com uma convidada super especial e super querida. Super pontual, nossa anfitriã. Boa noite a todos. Chega mais, pessoal. Algum fã de trolls aqui? Boa noite, Júlia. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com a gente na nossa live cinema e companhia, tá bom? Ai, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre música, que é uma paixão sua, eu tenho certeza. Sobre dublagem, eu vou falar sobre bastante coisa. Oba, vai ser muito bom esse papo. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô te ouvindo e te vendo bem. Você também? Também, perfeito. Beleza. Ó, o pessoal aqui chegando. Vamos chegar mais, pessoal. Então, Júlia, pode falar um pouco como surgiu as suas primeiras experiências na dublagem, esse universo fascinante que todos os brasileiros adoram. Você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Sim, claro. Eu já trabalhava como atriz, já tinha feito alguns cursos de interpretação e aí eu resolvi fazer um curso de dublagem com o Hamilton Ricardo, que é o saudosíssimo Hamilton Ricardo, que foi um grande dublador. Fiz o curso com ele. Depois eu comecei a procurar os estúdios, me apresentando, tentando também acompanhar o trabalho dos dubladores profissionais e logo foram surgindo os primeiros horários, assim, a gente sempre começa fazendo vozeria, o burburinho de cena, né? E mais pra frente, com o tempo, a gente vai conquistando personagens fixos, né? A dublagem, eu nunca tive isso em mente, assim, tipo, um dia quero ser uma dubladora, mas foi uma coisa que eu me apaixonei fazendo curso, estudando, né? Pra isso e a dublagem sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu gostava muito na infância de decorar as falas das personagens dos filmes que eu curtia, então eu acho que esse carinho e essa relação sempre estava ali, mas não sei, eu não estava meio que vendo. Então, assim, foi surgindo oportunidades e você foi correndo atrás e aí se viu no mundo da dublagem, né? Isso. Não foi uma coisa muito planejada, foi inesperada e aí fluiu. E seus trabalhos são impecáveis, são lindos, são maravilhosos. Obrigada. Dos seus trabalhos que você desenvolveu como dubladora e cantando também em alguns filmes, tem um xodózinho do coração, assim, que você é simplesmente apaixonada, que foi maravilhoso dublar, assim, não foi difícil, foi algo leve, foi tranquilo. Você pode falar um pouco sobre? Olha, tem muitos personagens que eu tenho o maior carinho. Eu gostei muito de dublar Boa Sorte, Charlie, que é uma série super divertida. Eu dublava a Ted Demais. E a abertura da série foi cantada, né, por mim. Gravei essa canção. Então, gostei muito de dublar também agora, recentemente, a série The Boys. Luísa Estrela. É, a Luísa Estrela, uma personagem... Todo mundo falando dessa série. Nossa, muito maneiro. Uma crítica, né? Tipo, muito boa a série. Eu entrevistei a atriz no ano passado na Comic Con. Ai, que maravilha. Ela é demais, ela é super engraçada, super simpática, assim, foi muito bom. E sua voz encaixa perfeitamente. Nossa, eu adorei, adorei muito. E ela é a Erin, né? Erin Montagheri. Eu não sei falar o sobrenome dela. Mas ela é ótima atriz. É tão gostoso dublar atrizes, assim, maravilhosas. Porque você vai vendo, nossa, olha como ela fez essa série. Né? Você vai se envolvendo ali, né? É muito bacana. Vai criando aquela conexão, né? Aquele laço. É, totalmente. Muito gostoso. E agora vai vir a terceira temporada, né? É. Pois é. E, obviamente, a Poppy é uma das personagens que eu mais curti de dublar a Poppy dos Trolls. É muito gostoso. Gosto muito do filme. Tem tudo a ver com o que eu acredito. E, pô, muito bacana dublar ela. E o Trolls 2, pra quem não sabe, vai estrear amanhã em todos os cinemas. Então, confira. Dublado, porque tá maravilhoso já assistir o filme. Tá simplesmente ainda mais engrandecedor do que o primeiro. Eles ampliam a mitologia da história do filme. E, assim, tem tudo a ver com o contexto que a gente vive. Como ponto focal a música, né? Eles conseguem elevar ainda mais o nível. É impressionante o que eles fizeram. Um trabalho lindo, 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 lindo. E a linguagem sua, mais uma vez, arrebentou com tudo. Assim, foi maravilhoso. Obrigada. E uma animação, assim, que eu te conheci pessoalmente na pré-estreia lá do Rio de Janeiro, que foi Pé Pequeno. Isso, Pé Pequeno. Pé Pequeno eu participei cantando, né? É, que lindo aquele filme. As músicas são maravilhosas. Eu tava até na expectativa que ela fosse lembrada na cerimônia do Oscar, porque aquela música principal que você canta, assim, ela é linda demais. Inclusive, eles lançaram o Warner Animation, né? Eles lançaram no YouTube com todos os tipos de línguas diferentes, né? Português, inglês, ficou fantástico. Tem vídeo multi-language. Eu lembro que eu até peguei os nomes, assim, de todas as cantoras. A pessoa louca, né? E comecei a seguir, falei com todas elas, assim. Sério? Que legal! Mas falei, assim, só deimou e tal. Sim, mas ficou muito, muito bacana. Muito legal. E uma mensagem tão bacana, né? Sim. Desse filme, assim, de questionamento, né? É verdade. De puxar pela verdade, de ouvir o coração, a intuição, e tentar enxergar as coisas, assim, como elas são. Enfim, muitos ensinamentos. Eu lembro que no vídeo que a gente fez uma chamada pra você convidar o pessoal a assistir ao filme, você falou, se questione, não fique preso àquela individualidade, vá viva. Eu achei muito legal. E é exatamente o que o filme fala, né? Totalmente, totalmente. É tão bom, né? Ter essas mensagens, assim, tão engrandecedoras, né? De expansão mesmo. Da consciência, né? De ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que é um exemplo muito legal pra geração nova, né? Que vem aí assistir esse tipo de desenho, de animação. Eu acho muito bom. É verdade. São animações que, além de ser uma animação, ela engrandece. Ela tem uma mensagem, ela tem um pano de fundo, assim, maravilhoso. As grandes maiorias das últimas animações, por agora, sempre tem uma mensagem central. Eu acho que é isso. Sim, cada dia mais eu vejo, assim, uma preocupação maior com isso, né? É verdade. É maravilhoso. E no atual contexto, como é que você tá se adaptando a essa questão da dublagem? Júlia, você pode falar um pouco sobre a questão da pandemia e tal? Como é que tá esses bastidores da dublagem? Pois é. No comecinho da pandemia, todo mundo meio que ficou sem trabalhar, né? As produções pararam. Até todo mundo entender como é que seria esse retorno. Como poderia ser possível continuar os trabalhos sem ninguém se arriscar. Sem arriscar a vida de ninguém. Então, eu levei um tempinho ali pra entender. Tive que investir em alguns equipamentos que eu não tinha. Por exemplo, eu não tinha um laptop. Que eu morava com meu marido e aí eu usava meio que o computador que ele tinha. Só que aí a gente passou a morar separado. E aí eu fiquei meio que sem computador. Aí eu tive que providenciar um computador pra mim. Comprar um microfone que eu não tinha também. E itens, assim, pra cuidar do som mesmo, da acústica, do isolamento. Então, eu voltei a dublar. Acho que eu fiquei uns três meses sem dublar. Até eu fazer essa estruturazinha pra conseguir dublar de casa. E de lá pra cá tenho conseguido dublar de casa. Ainda bem. Porque, assim, eu também tava ensaiando uma peça e parou tudo. E a gente não voltou até agora, né? Então, difícil, né? Caramba, é difícil. Ser artista na pandemia. É. Tipo, adaptação, né? Tudo é adaptado pras atuais circunstâncias, né? Total. E, além de ser uma atriz maravilhosa, uma dubladora de mão cheia, você é cantora, né? Tem música no Spotify, no Deezer. Fala um pouco sobre a sua carreira musical, por favor. Pois é. Eu lancei o meu primeiro álbum em 2009. Foi um álbum, assim, de pop e rock muito voltado pro público adolescente. Né? Com todas aquelas questões, né? Desse período da vida de todo mundo. Depois de um tempo, eu lancei um EP, que se chama Gasolina, que vem com uma pegada mais pop e eletrônica, com umas letras um pouco mais ousadas. E lancei alguns singles com parcerias, né? Bernardo Falcone, parceria com o DJ também. Aí depois passou mais um tempo. E eu tô sempre assim, me reinventando, mudando. Você compõe também, Júlia? Componho, componho. É, todos os álbuns, as canções são composições minhas e minhas com parceiros também. E aí veio, faz quatro anos, foi em 2017, até o Sol, que é o álbum mais recente, né? De lá pra cá. Que é completamente diferente dos outros, que vem com uma pegada mais folk. É um pop folk, álbum, assim. Ouçam. Ouve lá, pessoal. Favorita, curte lá. Isso, dentre os álbuns que eu lancei, é o que eu mais gosto. Eu acho que o meu caminho foi... Eu fui me transformando muito, assim, com o tempo. Então, às vezes, você olha aí uma coisa, tipo, parece que é outra pessoa, né? Sim, sim. Mas é, faz parte, né? A gente vai mudando. Que bom que a gente tem essa capacidade, né? De se transformar, de criar de acordo com o que se tá vivendo. É de buscar outras influências também. E aí é isso. Até o Sol tá lá, gente. Tem no YouTube também. Constante evolução, né? A gente tem que sair, se reconstruir. Constante. Agregar. Constante. Tô aí descobrindo. Muitos anos aí. É verdade, é verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Júlia, você pode falar, então, em relação aos seus trabalhos de dublagem, qual foi o desafio maior? Porque a gente sabe que cada trabalho é um trabalho, né? Mas qual é aquele que você teve que dar o sangue mesmo que você... Ufa! Esse trabalho valeu muito a pena, porque realmente houve uma dedicação muito grande. Você pode falar um pouco, por favor? Nossa, muitas coisas, assim. Acho que a Luísa Estrela foi um desafio, né? Porque ela tem uma personalidade, assim, bem... É verdade. Bem forte. Então, acho que foi diferente, assim, de outros trabalhos. Mas é sempre um desafio também quando eu pego alguma personagem que tem uma... Um arranhadinho na voz, né? Tipo... Que eu não tenho... Que eu não tenho muita... A minha voz é muito limpa. E aí, às vezes, pra fazer aquele arranhadinho, aquela coisa, você tem que estar ali muito a tempo pra não se machucar, eu já... É verdade. Um garrafão... É difícil pra mim, né? Porque eu não tenho esse drive na voz. Então, pra mim, é sempre um desafio quando tem uma personagem assim. A Blair Waldorf, do Gossip Girl, foi um desafio porque era uma personagem, assim... Uma grande personagem, assim, dessa série. Muito texto e frases longas, assim... E tudo muito rápido também, então... Um desafio, fazer a Blair... Principalmente porque foi no primeiro ano que eu trabalhei como dubladora. Meu primeiro ano de dublagem, eu peguei a personagem da Blair, então... Caramba, que resposta. É, no começo, assim, da carreira. Que legal, que demais, que demais. Então, pra você desenvolver a Luz Estrela, que você falou que foi um grande desafio, é uma série que tá sendo super renomada, todo mundo tá falando, principalmente aqui no Brasil, os fãs são bem eufóricos em relação a The Boys. Você chegou a buscar as informações sobre as personagens, sobre a personagem, ler o HQ, porque é baseado em um HQ. Como foi o seu processo de construção pra encontrar, encaixar a voz? Aconteceu alguma coisa aí. Pode falar um pouquinho pra ver se eu tô te ouvindo? Não tô te ouvindo mais. Agora sim, agora sim. Como tá? Tirei o pônei. É. Então, quando a gente chega no estúdio, a gente é orientado pelo diretor, e quem dirigiu essa série foi a Marlene Costa, ela fez um direcionamento muito bacana, ela me deu todas as informações da personagem. falou, cara, o registro é um pouquinho mais embaixo do que você costuma fazer, porque eu dublo muita animação, muito desenho, então é sempre tudo muito alegre, muito colorido, ou então personagens mais, não sei, talvez mais frágeis, outras não, nem todas. Tem um diferencial. Tô aqui ainda? Tá, tá sim. Então, ela tem um diferencial. Sobre a HQ, depois eu pesquisei um pouco, né, mas não foi assim logo de cara. Entendi. Então, eu comecei a dublar. Foi durante o processo, assim. Dei uma pesquisada, e foi meio que isso. A gente vai vendo ali a história, vai envolvendo, vai sentindo, e vai fazendo o trabalho. Que demais, que demais. O pessoal tá aqui, tipo, pedindo muito pra você falar uma boa frase da animação troll. Você poderia fazer isso? Poderia. Nós vamos salvar o mundo! Ela gosta muito de falar, é... Ai, eu adoro cantar, dançar, abraçar, cantar, dançar, abraçar, cantar, dançar, abraçar. Ufa! Que demais, né? Fantástico, fantástico. A animação, ela se vende como o filme mais colorido e mais alegre já feito, né? Sim. E como foi essa questão das músicas? Ou é mais difícil dublar e cantar, ou só cantar? Como é que você lidar com essas duas nuances, né? Quando você vai fazer um trabalho que é só dublando. Quando você vai fazer um trabalho que é só cantando. Ou um trabalho que é os dois. Como você divide isso? Ai, eu amo fazer os dois. E desde o começo, assim, da minha carreira como dubladora, eu sempre caminhei fazendo as duas coisas. Então, pra mim, as duas coisas são desafiadoras, mas ao mesmo tempo são coisas, assim, que eu venho praticando há muito tempo. E que pra mim são muito gostosas de fazer. São coisas diferentes, né? Cada uma tem o seu desafio, né? A parte musical tem os seus desafios também, né? A gente sempre aprende a música meio que na hora, assim. A gente não tem esse tempo, né? De pegar música, ensaiar em casa e tudo mais. É tudo bem na hora. Assim como a dublagem falada também, a gente assiste a cena ali na hora, né? A gente tem aquele direcionamento, mas na hora do trabalho, né? A gente assiste uma, duas, três, quantas vezes for necessário pra fazer aquela cena. Então, o entendimento sempre tem que ser muito rápido. Tem que ter uma percepção, assim, né? Uma sensibilidade ali no momento pra fazer um trabalho legal. Demais! Uma diferença da dublagem nacional, que é a nossa dublagem brasileira, pra dublagem lá dos Estados Unidos, é que eles fazem o processo de create voice, né? Que eles criam a voz junto com o processo de produção do filme. Como é o desafio de a gente conseguir encaixar na forma como eles desenvolvem o personagem desde o começo? É muito mais engrandecedor e muito mais desafiador, na minha humilde opinião. Eu acho. O que é que você pensa sobre isso? É. Eu acho que a gente tem que perceber, né? As nuances que a voz original tem. Mas eu acho que também a gente pode colocar algo nosso ali, né? Acrescentar algo também. Isso dá pra fazer. Claro que sempre de acordo com o que tá na cena, com as expressões, né? Que foram colocadas ali, com os estados, né? Não dá pra pirar, mas dá pra acrescentar uma coisinha a mais, né? Uma característicazinha que, de repente, não tem no original, mas você viu que ali o desenho... Nossa, eu podia ter, sei lá... Não sei o que é também, se tá aqui... Mas sei lá, trazer um... Um que é a mais, né? Um que é a mais, sei lá, criar um pouquinho em cima também. Acho que é possível. Imprimir um pouco sua personalidade no personagem. E eu acho isso fundamental, a importância. É da sua cara, aquela produção, que ela já vem de uma forma, mas você... Eu acho que em animação, principalmente, você tem mais liberdade, né? De poder colocar um pouco mais de improviso. Ah, totalmente, totalmente. É, demais. Alguém tem alguma... Temos várias perguntas aqui. Vamos ver aqui as perguntas que o pessoal mandou. Você gosta de dublar a Gemma de Agents of Fire? Grita, Fins. Gosto muito de dublar a Gemma, Gemma Simmons. É um desafio também, porque ela é bioquímica, né? Então, ela fala coisas assim que eu não entendo muito. Porque o ácido adeno, corte trocópico... O ácido adeno, corte trocópico. Eu não sei. Não sei o que é isso. Mas, estamos lá, né? Então, é desafiadora por conta disso. É uma personagem muito querida. Acabou agora, né? A última temporada. Não vai ter mais Gemma. Mas foi muito bom dublá-la durante... Mas ela está eternizada para todos os fãs. Foi? Ela está eternizada para todos os fãs, né? Está eternizada, completamente. O Léo Salles perguntou aqui. Qual atriz você mais gosta de dublar? Olha, eu gostei muito de dublar a Leighton Mister, que é a Blair do Gossip Girl. Nem sempre eu a dublo. Tem filmes que não sou eu. Isso não é uma regra, né? Mas eu gosto muito quando dublo, porque eu gosto do trabalho dela como atriz. E a Erin, que é a luz estrela. Também gostei muito de conhecer o trabalho dela, enquanto a dublei. E, nossa, se tiver alguma outra série, algum outro filme com essa atriz, eu tenho muita vontade de fazer. Vamos ver se vai rolar, né? O Pedro perguntou aqui. Te pergunto bastante sobre a Jana de LOL? Sim, recebo muitos recados carinhosos dos fãs de League of Legends. Sim. Tem sempre alguém comentando nos meus vídeos, assim, até nos clipes, assim, que eu tenho como... Clipes de músicas autorais, né? É a Jana, não sei o que. Então, recebo muito carinho. Sou muito grata por isso. E dublar a game tem uma diferença? Como é que funciona mais ou menos esse processo? Você só tem esse trabalho ou já tem outro, Júlia? Como é esse universo de dublagem de games? De games, eu tenho a D.Va, né? Do Overwatch. Tenho a Jana. Tenho a Rena, do Léo's World. World? World? No inglês tá ruim. Tenho essas personagens. E o processo é diferente, porque a gente ouve, né? O áudio, o arquivo. É separado em arquivos, né? Em falhinhas. Mas a gente ouve e logo rebate, assim, fazendo o português. Toma lá da cá, toma lá da cá. E a gente... Nem retira. É. Mas me dá uma agonia, assim, porque eu fico querendo saber, mas por que ela tá dizendo isso? Que o momento ela não acusou. Ah, não tem uma quantidade. São isolados, são pontos isolados. É. Então, eu sempre tô perguntando, né? Pra direção. Peraí, mas o que ela quis dizer? Com isso? Isso aí vai ser na hora o quê? Que ela recebe uma porrada? Mas por quê? Né? Então, é diferente, né? Você não tem a cena ali acontecendo pra você entender de fato, né? O que está acontecendo. E aí, depois, a gente descobre só jogando. Mas eu não sou, eu não tenho esse costume, né? De jogar videogame. Então, nunca nem... Nem... Nem direito. Perguntaram assim, Por que você não dublou a Daniela Campbell em Tell Me A History? Senti muita sua falta nela. Ah, não. Porque não me chamaram, assim. Ah, é. Basicamente... Mas não é uma regra, assim. A gente dublar sempre aquela atriz, né? Aí vai do cliente, do diretor, né? Ou, às vezes, não sei. Às vezes, é dublado em outra... Sei lá, em São Paulo, por exemplo. Isso acontece o tempo todo. É uma coisa muito comum, né? Na dublada. Agora que você está com o Home Studio, você tem mais liberdade de poder dublar produções em São Paulo, no Rio, né? Porque você, dublando de casa, você consegue atender, né? É, mas eu não costumo tanto dublar em São Paulo, não. Até é um mercado que eu preciso abrir, né? Mais. Muitos dubladores do Rio têm esse mercado, assim. Trabalha muito bem nos dois. Eu costumo trabalhar muito mais aqui. Então, só coisas pontuais que eu dublo por lá, né? Quando eu estou em Tartais, com teatro musical em São Paulo, às vezes, eu faço alguns horários, assim. Tipo, a Vison, ela tem estúdio lá. A TV Group tem estúdio lá. Então, acabei dublando algumas coisas lá em São Paulo, pela Gemma, inclusive. Alguns episódios, assim, pontuais, porque eu estava em São Paulo. E alguns games também eu já dublei lá. A Rena do Elf Road, eu dublei lá. Dublei. Então, não sei. É um mercado que eu ainda posso explorar, mas... Sim, sim. Deve, deve. Porque o seu trabalho é fantástico. Você falou aí, Júlia, sobre musical. Quais foram os últimos musicais que você atuou no teatro? Eu sou apaixonada por musical. Sim. Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo. A gente fez várias temporadas em vários teatros, aqui em Rio, em São Paulo, no interior de São Paulo. Bebi uma vida em musical. Sim. O ano passado, eu fiz uma turnê maravilhosa, assim. Passamos por lugares maravilhosos do Nordeste, com essa peça que é incrível. Sim, legal. Amanda Acosta fazendo o Bibi Ferreira. Maravilhosa. Grande atriz do teatro musical. Ah, muita coisa. Noviça Rebelde, Chacrinha. A Noviça Rebelde foi lá no Rio, né? É, teve a temporada de São Paulo, e eu entrei na temporada do Rio. Eu fazia uma freira, e eventualmente era sub da Maria Vontrap, que era interpretada pela Malu Rodrigues. Eu assisti a Noviça Rebelde, foi fantástico, assisti no Rio. Maravilhoso. É maravilhoso, né? Sim, sim. Aquelas crianças, gente, é coisa mais gostosa. São pequenos gênios, assim, eu ficava abismada com a qualidade, assim, como um todo. Eles parecem já adultos, assim, um nível profissional altíssimo, né? Sim, foi. Nossa, a melhor coisa, tá ali, traz uma energia tão legal, assim, você se surpreende tanto com os talentos, né? Deles, a sensibilidade. Nossa, muito ambiente, assim, ah, muito amoroso, muito legal. Gostei muito de ter feito. Que demais, que demais. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas pra Julie, aqui. como e quando você ganhou a Tinkerbell. Então, o ano exato, eu não sei, mas foi bem no começo, também, da minha carreira como dubladora. Se não foi no primeiro ano, foi no segundo ano. Fiquei super feliz, assim, porque veio uma sequência de filmes muito legal. É uma personagem, assim, muito querida, né? Por muitas pessoas. Cara, eu gostei muito. Foi isso. Vai vir a live action de Tinkerbell, hashtag Julie como dubladora. Nossa, nem sabia. Sim, sim. A Disney vai fazer a live action, o live action da Tinkerbell. Vamos levantar a hashtag no Twitter, Julie como dubladora do live action, também. Quero estar lá. Ju, o que vocês fazem pra dublar em algum dia que a sua voz está ruim ou falha? Foi o Pedro que perguntou. Olha, geralmente, a gente tenta fazer, né? Mas, se a gente estiver muito mal, a gente reagenda, né? Mas, se for uma coisa que dá pra lidar, porque também tem os prazos. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Entre se cuidar, mas também ter a responsabilidade de fazer o trabalho. Que demais, né? Que demais. Então, a gente se cuida em casa, né? Tenta fazer uns exercícios, toma umas medidas, né? Tipo, toma um chazinho, faz o gargarejo, faz as mandindas todas. E tenta, né? Dublar com responsabilidade, com consciência, né? Do aparelho vocal, né? Pra também não se machucar, porque não é legal. É, porque esse é um instrumento de trabalho. É. Tem que saber até onde, né? Você vai. Seu limite. Com certeza. Com certeza. Uma prima minha, o nome dela é Xanxan, e ela é super fã de trolls. Ela acabou de entrar aqui na live. Ah, Xanxan! Aí, quando eu mandei pra ela aqui, que eu ia entrevistar você, ela ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah, que maravilhoso! Um beijo pra você, Xanxan. Muito obrigada pelo carinho. É, perguntaram aqui, a Isabelle, qual foi sua cena preferida de Trolls 2? Ai, será que eu vou dar spoiler? Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler. Mas assim. Eu gosto muito quando o Cooper mostra, né, ali pra... pra pop, né? Qual é a história verdadeira? O que aconteceu ali com essa coisa das cordas, né? Que controlam a música e que eram capazes de tocar todos os gêneros e, de repente, tudo isso foi meio que... Os trolls começaram a ser intolerantes um com a música do outro e como isso se deu, né? E era de um jeito que ela imaginava. Quer dizer, não era exatamente do jeito que ela imaginava, né? Então, tem um número musical, né? Pra contar isso. Eu acho assim... E é emocionante. É muito legal. Vocês precisam assistir Trolls 2. Tá lindo demais. Leva as crianças. E assim, eu acho que vale a pena com todo o controle, com todo o cuidado que as redes de cinema estão levando diante dessa pandemia. Vale a pena ver essa animação. Que bom que ela chegou aqui no cinema, porque lá fora ela foi direto pro stream, né? Isso. Foi uma estratégia, né? Da Universal do Brasil. Dá uma seguradinha pra poder colocar no cinema. A Guima Pop, ela tá mandando várias mensagens de Trolls. E ela falou assim, eu tenho boneca da Pop e eu te amo muito. Beijos. Voltou? Tá me vendo? Tô te vendo. Menina, é porque eu esqueci. Eu botei um limite de tempo por dia de ficar no Instagram. Aí, de repente, apareceu. Seu limite esgotou. O que é isso? Ignoraram esse limite. Eu nem tava lembrando disso, porque esses dias eu usei tão pouco o Instagram que esse recadinho não ficou aparecendo pra mim. Então, pra mim, nem tava com isso mais. Então, tá dando certo. Você tá se controlando em relação a isso. Tô me controlando. Eu vou fazer também. Pois é. Estamos aí. Dilema das redes. Eu tô dizendo que tem uma fã aqui sua chamada Guima Pop e ela tá mandando várias mensagens de Trolls 2. Trolls. E ela falou, eu tenho a boneca da Pop e eu te amo muito. Beijos. Ai, obrigada pelo carinho com a personagem. Eu sempre recebo mensagens da Guima Pop. Peraí que eu tô botando aqui, ó. Um negocinho. Pronto. Agora sim. E é um... Mais uma pergunta pra gente já agilizar que seu tempo de Instagram já tá já no limite. Como foi fazer a voz cantada da Zendaya em pé pequeno? Ana Helena é nossa voz da Zendaya e você e ela cantando. O Léo falou. Como foi gravar essa canção? Isso. Foi ótimo, assim. É uma canção que eu gosto muito. Félix... Teve a direção do Félix Ferrar. Acho que... que eu fiquei apaixonada pela música porque tem uma... Ai, que lindo. Tem uma... Tem uma pegada meio folkzinha, né? Que... Que eu tenho no meu último álbum, né? Que eu lancei que é o Até o Sol. Então, conversa com isso. Né? Isso eu gostei muito. e pelo fato de ter rolado um clipe, assim. Eu acho que a produção fez um clipe tão bacana. Ficou lindo aquele clipe. Nossa, muito bacana mesmo. Ficou lindo. Com tanto cuidado. É o tipo de canção que quando eu terminei de assistir ao filme eu fui buscar pra poder salvar nas minhas músicas pra escutar sempre porque eu gosto de quando eu escuto uma canção eu ficar escutando, escutando, escutando ela. É. Eu gosto muito dessa música, assim. Foi demais. Prazer, prazer. Prazer ter feito esse trabalho. Demais, demais. Júlia, eu gostaria de agradecer em nome do Cinema e Companhia, em nome do site ArtCult por ter dado essa oportunidade pra gente pra gente manter esse papo. Foi demais. Foi muito legal você falar sobre a sua experiência, sobre seus trabalhos e continue nessa missão que é linda e você faz maravilhosamente bem. Eu acho que é porque você é apaixonada pelo que você faz. Isso é a artista que faz o que ama e transcende, com certeza. Você tem algum recado pra falar nessa época de final de ano pra assistir Trolls 2? Fica à vontade. Pois é. Assistam a Trolls 2 porque tá maravilhoso o filme, tá muito colorido, muito divertido, com mensagens muito especiais, né, de respeito e valorização e reconhecimento das nossas diferenças, respeito à diversidade, que essa é uma mensagem muito importante, né, que precisa sempre ser lembrada, né, porque a gente vê como esse mundo é. Todas as mensagens do filme são muito legais, assim, a escuta, né, a pop, ela aprende muito nesse filme, né, a escutar mais, a liderar com o escuro. Verdade. Verdade. A liderar para todos, né, eu acho que todos esses temas, assim, são muito atuais, assim, muito importantes, então, o filme tá incrível, tem músicas incríveis pra todos os gostos, né, porque ele fala e diz também da diversidade musical, cultural, né, totalmente contra a intolerância, né, enfim, a música vem da alma e trabalho muito bacana, assistam Trolls 2 nos cinemas. E que não devemos nos separar, e sim nos unirmos. Nos unir, música é pra unir, tá? Com certeza. Constrói pontes, hein, constrói pontes indestrutíveis. Totalmente. Júlia, muito obrigado de coração. Obrigada. O pessoal que tá falando aqui, Júlia, você é perfeita, eu sou seu fã, você é maravilhosa e é isso mesmo. Muito obrigada, gente, pelo carinho, continuem acompanhando aí minha trajetória, que é ralada. Segue lá o Instagram da Júlia, qual é o seu arroba, Júlia? Arroba Júlia Oficial. Segue lá, pessoal, ouve lá no Spotify, no Deezer, tá em todas as plataformas as suas músicas, né? Isso, tem tudo, Spotify, Deezer, iTunes, tem álbum completo no YouTube também, com os áudios, né, cada áudio, cada faixa, 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 tem tudo lá, é só buscar. Busca lá, pessoal. Júlia, obrigado, um beijo, boa noite pra você e muito obrigado por tudo, tá? Pela oportunidade, pelo carinho conosco. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal, pela presença aí, tá? E assistam para os dois. Tá aí, valeu. Tchau, beijo. 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 Obrigado.